Eu não tô, mas eu não sou a pé Pede bem pra ter direito Olha só minha esquerda Eu não tenho nada de bom De ruim também não Eu sou no rapaz com você amor Sem lavar a mão Me não tô bem com o meu irmão Me valha de quinefrão Pensa bando de armação Eu queria dar viver sem erose Mas não é até um monte dela, a depressão Sem botar a dor da malvada E o povo de lordose Consegui, moleque, ainda fugindo da fibose Você acaba, tá pesado Cê é só na maré A maré não tá pra fechar Cê sabe qual é Essa onda que tu tira Tá se eu ainda não tá pra quem Manifesto, meio senteito Então te bota em boné Oh, pabrinda! Tudo bem! Não sou chegacém Mas é que apesar de tudo eu curto Que a vida ela tem Porque dizer Muita coisa boa Mas a melhor não tem De rolê de camelinho Por meu Walkman Muita coisa boa Mas a melhor não tem De rolê de camelinho O meu Walkman Sei que a vida é a maravilha Mas eu não sou o bass Se não quer se aborrecer com ele, então repara No que lá te oferece, só pior é mais tosco Água mais salona, no vento mais tosco As comidas mais sensão, no quarto mais raso E muda de te cagar, mas tu é que não tem vaso O carro mais rápido, no trânsito mais lento O cara mais rico, sempre segurando, só quieto E do apartamento A rede joga a sueca sem dinheiro no bolso Na carteira na cueca Isso é perda pra rede, porque a rede tem Mas alegria que o dinheiro não vive sem A última hora de graça é conversar E curtir o sol sem a mínima ameaça Tudo na vida, passa aqui, passa um milhão Na nossa mão, vai que, vai que Muita coisa boa, mas melhor não tem De rolê de camelinho com o meu Walkman Muita coisa boa, mas melhor não tem De rolê de camelinho com o meu Walkman Muita coisa boa, mas melhor não tem De rolê de camelinho com o meu Walkman Muita coisa boa, mas melhor não tem De rolê de camelinho com o meu Walkman E que a vida é uma só, que nem a vegetade Também disse que é proibido beber por pouca idade Quem se importa se tu vai ou não ver comida no prato Quem se importa se tu vai ou não ver comida no prato Quem se importa se tu vai ou não ver comida no prato Quem se importa se tu vai ou não ver errado Quem se importa contigo é só amanhecer no quarto Mas eu pego um caminho amigo sem cabeça de mim Eu ando no internet, tadinho, rio pelo cantinho Sem ouvir buzina de carro, nenê tu no telefone Me fechando enquanto eu só tenho o fone De acompanhar, ser amigo mulher abante Tem pensamento ruim, cheiroso que nem barbante Tu vai quando eu chorando, no modo mais elegante Mas ele incomoda, tudo quanto eu quero Se tivesse energia eu fico tão bem De rolar de cabelinho com o meu Walkman É muita coisa boa, mas melhor não tem De rolar de cabelinho com o meu Walkman É muita coisa boa, mas melhor não tem De rolar de cabelinho com o meu Walkman É muita coisa boa, mas melhor não tem De rolar de cabelinho com o meu Walkman É muita coisa boa, mas melhor não tem De rolar de cabelinho com o meu Walkman É... Rafael Trello da Vitoria Gilberto D1 Tidão 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 Tidão